É isso aí, arte para todos. O origami é uma tradição japonesa de construir figuras apenas dobrando papel. Vitor dos Santos tem paralisia cerebral e expressa sua arte através das dobraduras, do grafite e da pintura. Jovem segura com os dedos do pé um lápis de cor e desenha em um bloco no chão. Eu me chamo Eliette, sou a mãe do Vitor. O Vitor nasceu prematuro, com sete meses de gestação e não foi diagnosticado no hospital o quadro dele, da dificuldade, da deficiência dele. Aí em casa minha mãe percebeu que ele tinha uns movimentos diferentes dos outros bebês. Aí eu vi que era uma diferença e procurei um neurologista para me dar o diagnóstico. O neurologista confirmou que ele era PC e nós procuramos um tratamento mais adequado que tinha a mão. No momento era a fisioterapia. Ainda pequeno a gente percebeu que ele tinha facilidade de pegar as coisas com os pés. O tato foi desenvolvido nos pés. Aí entre quatro e cinco anos ele começou a andar sozinho com toda dificuldade. Foi superando cada vez mais a dificuldade. E quando ele chegou com sete anos e pouco, ainda não tinha oito anos completo. Eu já tinha dois anos mais ou menos aqui no Rio. Aí foi quando eu fui pegá-lo para ele ficar comigo, que ele tinha deixado ele com minha mãe. E ele tinha a maior vontade de estudar. Quando eu fui no colégio matricular as irmãs dele, que são mais novas do que ele, aí eu descobri que lá tinha uma classe RM, que é para pessoas que têm retardo mental. Mas eu não sabia até então. Eu sabia que era classe especial, mas não sabia que era RM. Aí fui lá e matriculei ele nessa classe. Quando a psicóloga, a professora itinerante, que é psicóloga, também foi lá fazer entrevista com os alunos, percebeu que o Vitor tinha a parte cognitiva perfeita. Então tirou ele dessa classe RM e colocou na classe regular. Precisando, sim, algumas adaptações para ele usar os pés ao invés das mãos. E foi alfabetizado e continuou estudando. Em 2009 ele precisava de ensino médio, aí ele veio para pessoas a guiar. Aí fez o primeiro ano e agora ele está fazendo o segundo. Segundo ano do ensino médio. Vitor assina o desenho de um cachorro vestindo uma camisa com os dizeres. Sou flamengo. Ele sabia desenhar algumas coisas, mas ele queria aprender. Ele queria a parte técnica. Aí ele pegou e me pediu para botar ele na aula de pintura. Como eu não tinha recurso para pagar um curso de pintura, eu procurei uma entidade filantrópica, que é a Ação Comunitária do Brasil, lá na Maré, fazendo trabalho lá na Vila do João. Aí dava aula de pintura. Aí o pintor, o artista, o professor Jim, dava aula e ele foi com oito anos. A partir do momento que ele começou a estudar na escola, eu comecei a desenvolver também esse lado mais ainda, o lado de arte. E aí ele foi continuando. Ele está continuando. Sempre estuda um pouco de artes aqui, um pouco aqui, lá, aprendendo um pouco, como quem sabe mais, e se desenvolvendo. Aí como ele tem facilidade com o desenho, aí ele desenha e pinta. Na dobradura ele acabou aprendendo por acaso, com o irmão, aprendeu outra com o professor. Detalhe dos pés de Vitor, que dobre o papel diversas vezes. Vitor, o que é que é arte pra você? É uma forma de se expressar. Uma forma de se expressar? É. Alegria, conforto, estagão. É uma vontade que eu sei de mudar a realidade do mundo através da... Ele tem uma força de vontade muito grande, assim, de vencer os obstáculos. Quando o pessoal falava assim, você não pode, ele falava, não, não pode não, eu vou tentar até conseguir. Então isso mostra a perseverança dele, né, a força de vontade de vencer. Vitor continua a dobrar o papel. É uma ave que bate as asas quando a parte de trás é puxada para frente e para trás com os dedos do pé. Eu acho que eu tive a oportunidade, através dele, de ficar mais perto da arte. Porque eu creio que o ser humano, cada um de nós, temos um pouco de artista na nossa alma. Só que tem pessoas que desenvolvem mais, outras menos, mas tem pessoas que nasceram com. É tipo o carro de Vitor, eu acho que ele nasceu com esse dom. Só que ele se aperfeiçoa mais, porque ele é perfeccionista e procura se aperfeiçoar cada vez mais. E eu, como mãe e suspeita na admiradora, aí fico ajudando, auxiliando o que for necessário. Estão sendo exibidos vários trabalhos do Vitor, com o tema filosofia. Enquanto Eliette fala, Vitor começa a criar um novo texto. Independente de situação física ou psicológica, todos somos capazes. O intuito da vida, eu acho que é isso. A gente não veio aqui à toa. A escola é primordial para ele. Ele prefere estudar do que se divertir. Bem disciplinado, muito disciplinado. Ano que vem ele terminou o ensino médio. Aí eu fiz a proposta para ele, para a gente ficar, conhecer, analisar, viajar, ver um monte de coisas diferentes, para depois ele fazer a faculdade. Que ele pretende fazer a faculdade de artes. Ser especial não quer dizer nada, pois podemos ser qualquer coisa que quisermos. Basta ter féria em Deus e acreditarmos que todos nós somos capazes de vencer os obstáculos da vida. Ensinado Vitor.